Olá, seja muito bem-vindo a mais um Câmara Debate. A vacinação deve ser obrigatória? Esse é um assunto que está em debate no Congresso Nacional e também no Supremo Tribunal Federal. O fato é que o Brasil, que já foi um exemplo para o mundo de imunização da sua população por meio das vacinas, foi o país que representa a maior queda na vacinação recentemente. E isso, obviamente, preocupa todo mundo que é ligado ao assunto. Por isso a gente resolveu debater o tema com o deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande Sul, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Programa Nacional de Imunizações. E também com a deputada Pia Kicis, do PSL, aqui do Distrito Federal, que é favorável a vacinações, mas apresentou um projeto para modificar a lei da pandemia, que autorizou o governo a obrigar a vacinação para a Covid-19 e ela considera que isso deve ser uma decisão das pessoas. Muitíssimo obrigado a ambos por terem aceito o nosso convite. Eu começo com o deputado Pedro Westphalen. Deputado, o senhor talvez seja o maior defensor das vacinas no âmbito da Câmara dos Deputados. Mas eu não vi ainda o senhor falar sobre obrigatoriedade. Qual a opinião do senhor em relação a essa questão específica? Eu sei que o senhor defende muito a conscientização, mas o senhor é favorável que se obrigue, em alguns casos, a vacinação? Olha, eu quero cumprimentar, em primeiro lugar, aos nossos telespectadores. A Bia Kicis, minha amiga, uma grande parlamentar. Dizendo o prazer de te rever de novo, Lincoln, nós que estamos afastados por conta da pandemia. Eu logo cheguei no parlamento, fui procurar, ligado que sou a saúde, alguns dados que me preocupavam. Um deles era que nós tínhamos um programa nacional de imunização dos mais modernos, se não o mais moderno do mundo. onde o governo dispõe de vacinas para todos os tipos de idade, para resenacidos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos. E nós não estávamos atingindo, a não ser do BCG, os índices de tranquilidade da imunização dessas vacinas. Fiz um número de trabalho, fiz um relatório, que me levou a fazer a frente parlamentar de imunização, que vários motivos levavam a esse não atingimento de metas, de metas que podem ser atingidas. Nós temos um sistema único de saúde que ramifica até as pontas, onde se pode aplicar essas vacinas todas. E chegamos à conclusão de que, realmente, fake news, grupos antivacinais, a própria excelência do programa, fazia com que nós não atingíssemos esses níveis. E agora, na pandemia, nós baixamos aí os níveis de 50%. Preocupantes. Já naquela ocasião, me preocupava com a volta de patologias já erradicadas, como o sarampo. Já estava voltando. Hoje, nós temos já 23 estados com sarampo. Nós estamos na imunização de voltar a ter polibernite. E temos um número muito baixo de vacinações, pelo menos, de outros postos de saúde, pelo Fique em Casa, enfim, pela obrigação de não procedimentos obrigatórios, pelo menos procedimentos que não sejam emergenciais, diminuiu muito a vacinação. Bom, a obrigatoriedade, eu acho que, em alguns casos, ela tem que ser feita, sim, de maneira didática. Principalmente em crianças que não podem decidir por si só. Um adulto tem a prerrogativa de não querer fazer. E não faz. Agora, uma criança que tem à disposição uma vacina contra a polibernite que vai lhe impedir de ter sequelas irreversíveis no futuro, e tem um tutor, um pai, um responsável, que tem consciência disso e não faz a vacina, eu acho que tem que ser responsabilizado, sim. Não tem a menor dúvida disso aí. Evidentemente, antes da penalização, tem que haver uma conscientização, tem que haver um chamamento, tem que explicar o que está acontecendo. Mas eu acho que nós temos que ser rigorosos nessas condições que o governo dá gratuitamente e não faltam vacinas no Brasil. Perfeito. Deputada Bia Kils, a senhora apresentou um projeto de lei alterando a chamada lei da pandemia, porque lá os deputados, muito preocupados à época, colocaram a possibilidade do governo obrigar a vacinação. Eu trago, inclusive, para o debate esse caso que está no Supremo Tribunal Federal, que vem lá de São Paulo, de um casal que não quis vacinar o filho. Eles alegam que são veganos, não gostam desse tipo de intervenção. Na primeira instância, a Justiça entendeu que quem manda são os pais. Na segunda instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que os pais deveriam vacinar, sim, a criança. Caso isso não acontecesse, o Estado iria lá pegar a criança e vacinar. E a questão agora está no Supremo, já se sabe que terá repercussão geral o tema. A senhora que é advogada sabe muito bem a importância de uma repercussão geral em uma matéria dessa natureza. Como é que essas duas questões, obrigatoriedade ou não da vacina da Covid e essa de uma obrigatoriedade mais ampla... Não vai dar as crianças, não da Covid, vai dar as crianças. Não, tudo bem, acho que ficou claro. Ficou claro. Bom, primeiramente eu quero cumprimentar os nossos telespectadores, cumprimentar o meu querido colega, o deputado Pedro Westphalen, um médico experiente e quero cumprimentar você, Lincoln, e agradecer pela oportunidade desse debate. Bom, primeiramente eu quero dizer que eu acompanho aqui as ideias do meu colega com relação à importância da conscientização, da imunização. A gente percebe que hoje o Brasil teve uma queda muito grande, isso é preocupante, sim, doenças que já estavam erradicadas voltando, isso preocupa toda a população. Então, o que eu acho que é mais importante, por exemplo, eu vacinei meus filhos, eu fui vacinada, eu nunca pensei sequer na hipótese de não vacinar, porque acho que isso é fundamental para a gente manter a saúde. Porém, existem pessoas que têm uma objeção de consciência e é sobre isso que o Supremo vai falar. Eu acho que nesses casos de vacinas, que são vacinas já altamente comprovadas, que têm uma eficácia comprovada, que todo mundo conhece os efeitos colaterais, vacinas que já estão há mais de 10, 15, 20 anos ou muito mais no mercado, o debate é bem diferente do debate que eu trouxe à baila com o meu projeto de lei. Porque no meu caso, é especificamente no caso da vacina da Covid. Porque uma vacina, para ela ter já uma segurança com relação aos seus efeitos, demora no mínimo 10 anos. Então, nós só vamos saber daqui a 10 anos os efeitos dessa vacina da Covid sobre a população. Então, eu acho realmente um abuso você permitir ao Estado que obrigue uma pessoa a se submeter a um tratamento experimental. E a gente tem um artigo no Código Civil que isenta a pessoa, dá à pessoa o direito de não se submeter a tratamentos que possam colocar em risco a sua saúde. E, na minha opinião, essa vacina da Covid é um caso desses. Então, eu quero deixar bem claro, primeiramente, que é um caso específico. Eu não estou falando das vacinas em geral. Agora, eu também sou uma pessoa de índole mais liberal. Acho que a gente deve evitar forçar. Eu acho que os pais, eles têm esse direito, essa tutela. Se os pais têm uma religião, algo que aquela criança que é filha deles tenha uma objeção muito forte de consciência, eles devem ser conscientizados. Mas eu não coloco um ponto final sobre esse assunto. Porque tem aí a vida da criança e, às vezes, os pais não têm nenhum fundamento, simplesmente, como um caso, ah, é vegano. Isso pode ser um modismo. E a gente, às vezes, vê crianças serem altamente prejudicadas por isso. Eu prefiro não botar um ponto final. Entendo que o assunto é muito complexo. Porém, no caso do meu projeto, aí sim, eu tenho a convicção de que essa obrigatoriedade ela é muito nefasta, perigosa e deve ser afastada. Agora, queria perguntar a ambos os deputados se a gente também não poderia ter, digamos assim, uma solução intermediária e até mais sofisticada para a grande complexidade que esse tema ganhou a partir das fake news. Eu acho que uma coisa bem diferente, gostaria de saber a opinião dos senhores, daquela pessoa que tem uma cláusula de consciência, por uma questão religiosa ou filosófica, no caso do veganismo, por exemplo, ligado por aquele casal, tem a questão de que a vacina é feita a partir de materiais de animais, etc. E há uma questão que, às vezes, a motivação é pura fake news, das mais rasteiras, das mais, digamos assim, ineptas, mas que por conta de uma população ainda sem devida educação, capacidade crítica, que toda a sociedade ainda precisa desenvolver, ela acaba aceitando aquilo e caindo naquilo. Poderia haver uma possibilidade de, digamos assim, uma avaliação mais sofisticada dos motivos que levam a pessoa a rejeitar uma vacina e, aí, consequentemente, um comportamento diferente do Estado para cada um dos casos? Começo perguntando isso que o deputado Pedro Vesfado. Em primeiro lugar, quero concordar 100% com a viaquia. Em relação ao coronavírus, não pode obrigar o paciente a fazer, não pode obrigar. Até porque são mais de 170 estudos, já se viu que algumas vacinas deram problemas, algumas nós não temos nem informação científica, o mundo científico não tem informações de como está a terceira fase, no caso da Rússia, por exemplo. Eu faço parte da Comissão Externa de Enfrentamento do Coronavírus, estamos trabalhando muito em cima disso aqui, é uma esperança. Quando tiver vacina, eu vou me vacinar, mas vou ser obrigado a vacinar. Uma vacina que é feita no tempo recorde, quando realmente o tempo normal são 10 anos para consolidar a eficiência e os não efeitos colaterais, concordo plenamente e vou votar favorável a esse projeto a não-obligariedade em relação ao Covid. Em relação a vacinas, como a polivelite, eu acho que inclusive o governo tem que fazer mais propaganda, através dos meios de comunicação. Quem não se lembra do Zé Gotinha? O Zé Gotinha foi um tema nacional para a polivelite e todo mundo se vacinou. Foi importante. Então, tem vacinas que são consagradas na petra valente, tem vacinas novas que precisam ser inseridas no sistema de imunização nacional e que devem fazer com que os pais, os instrutores ou os responsáveis tenham consciência da importância da vacinação das crianças. Acho que em alguns casos, quando a pessoa, quando a criança não pode evitar a humildade para optar, ela tem que fazer sim, porque é comprovadamente um instrumento de defesa da sua saúde. As causas religiosas nós temos que se respeitar. Tem gente que não faz sensação de sangue, prefere morrer com hemorragia e não faz sensação de sangue. O que é que tu vai fazer? Não pode contrariar isso aí, isso é uma decisão pessoal, é uma decisão religiosa, é uma decisão religiosa, então tem algumas questões que têm que ser consideradas. Mas a gente tem que fazer um trabalho de conscientização da importância daquilo que a gente conhece com segurança. A vacina do Covid são mais de 170 estudos nacionais. Nós temos sete vacinas, oito vacinas que estão na terceira fase, mostrando a eficiência. É o instrumento hoje que vai resolver essa questão, mas tu não pode obrigar de maneira nenhuma um paciente mais. Isso é uma questão médico-paciente. Deputada Bia Kicis, reforço a pergunta sobre a sofisticação que esse dilema ganhou, já que algumas pessoas realmente alegam até questões científicas, como a baixa comprovação da eficácia de uma determinada vacina. Só uma colocação. Os grupos antivacinais e fake news são muito maiores na Europa que no Brasil. São no mundo inteiro, lamentavelmente. Pois é, e essa questão de você ter um pai tomando uma decisão sabidamente equivocada, sendo praticamente negligente. Acho que são coisas diferentes de uma cláusula de consciência. Lincoln, sabe o que eu acho? Eu acho que desinformação se combate com informação. Então, ah, estava vendo muita fake news, peraí. Então, você tem que trazer a informação, tem que educar, tem que informar, mas não usar da força do Estado para obrigar. Ainda mais num caso como esse. Está tendo desinformação? Sim. Mas o que é desinformação? Às vezes, o que a gente pensa que é desinformação, pode também não ser, porque é tudo muito novo. A gente vê, assim, que na questão do Covid, não só da vacina, mas do Covid em geral, todo mundo fala em ciência, 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 mas a ciência não bateu o martelo sobre nada, não. Até porque ciência é pesquisa, é dúvida, é voltar atrás, é achar que funciona, ver que não funciona. Isso é ciência. A ciência não chega e cola aí um carimbo de verdade e mentira. Não é assim, você tem que experimentar muito tempo, não é? Então, com relação ao Covid, não tem ciência nenhuma, gente. Então, quando a gente vê governador, ministro supremo, você tem que seguir a OMS, meu Deus, a OMS, porque menos praticou ciência nesse caso, né? A desinformação, muitas vezes, ela vem dos órgãos oficiais. Então, a minha grande preocupação é entender essa coisa que você falou, ter uma forma mais sofisticada. Eu acho que a gente tem que ter uma maneira mais eficiente de lidar com isso, com certeza, mas desinformação se combate com informação, não em você algemar pessoas, dar vacinas obrigatoriamente, ou querer que o Estado determine o que é bom para os nossos filhos. Ok. Quero agradecer muito. Uma colocação no ponto importante que a Bia colocou, e é fundamental sobre o Covid, o Estado tem que colocar à disposição para quem quiser usar, mas obrigar, não. Tudo que se fala sobre o Covid desde o começo, na realidade, mudou. Nós aprendemos a trocar o pneu com o carro andando. No começo, era o fique em casa. Só vá quando tiver falta de ar. Agora, hoje se sabe, quanto mais precocemente você faz o tratamento, você vai ter mais resultados. Usar corticoide no começo do Covid era um crime. Antifragulantes eram um crime. Anticoagulantes nem se pensavam. Quando começaram a fazer necrófice civil, que é um processo inflamatório, com coagulopatias que levam a problemas cerebrais, cardiovasculares e pulmonares, o corticoide ficou valendo, o anticoagulante ficou valendo, os pacientes começaram a curar precocemente, diminuiu a hospitalização. Então, mudou completamente o conceito. Ninguém sabe a verdade sobre o Covid ainda. Nós estamos caminhando para um diagnóstico do que é o Covid. É uma doença inflamatória, doença infecciosa, é um processo gripal, é tudo isso. Então, por que a vacina vai encontrar um caminho diferente desse caminho que nós vamos trilhando? Muita cautela. Eu acho que esse projeto é um projeto muito bom, de muita cautela, que faz com que as pessoas reflitam, que você não pode obrigar o Estado a fazer. Acho que está se investindo muitos bilhões de reais em pesquisa, isso é muito bom. Nós estivemos lá no Rio de Janeiro, na Fiocruz, tivemos uma capacidade instalada de pesquisa muito boa também. Nós temos duas plantas prontas para produzir a nossa vacina aqui. Isso é bom, vou tentar em São Paulo também. Mas já é um processo diferente da Fiocruz. A Fiocruz do Rio vai ter transferência de tecnologia, em São Paulo não. Então, realmente, temos que ter muita cautela. Tem toda a razão. Então, o projeto é muito bom. Em relação à vacina geral, daquele que não, que pode fazer e não vai. Eu tenho dois netos italianos. Eu trouxe para o Brasil um massacre no Brasil, porque lá não queriam vacinar. Vieram para cá e vacinaram todas as vacinas que tinham que fazer. Perfeito. Bom, agradeço muitíssimo mais uma vez, deputado Pedro Westphalen, deputado do Rio Grande do Sul, presidente da Frente Parlamentar do Programa Nacional de Utilizações, deputado da Bia Kicis, PSL do Distrito Federal, apresentando esse projeto em defesa da liberdade de escolha em relação à vacina da Covid-19, ainda em testes. E agradeço também a você que nos acompanha aqui pela TV Câmara, nos acompanha pela Rádio Câmara, pelas redes sociais. Continue se informando, porque, como disse a deputada Bia Kicis, essa é a solução para a desinformação. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho